Nós somos loucos por causa de Cristo Só os homens, vamos repetir? Nós Tem homem no Rio Grande do Sul? Ah, então agora eu vou ver os homens, porque foi uma raça híbrida aí que falou agora Quero ouvir os homens falar grosso agora, vamos lá, no 3, 1, 2, 3 Nós Mulheres, mostra para os homens por que vocês que estão mandando no mundo Vamos lá, 1, 2, 3 Todo mundo, todo mundo Nós somos loucos por causa Senta aí, pode sentar Eu vou pedir agora que você me dê a sua atenção aqui Para a palavra de Deus Eu descobri uma coisa, distração é uma coisa maravilhosa Mas toda distração na hora da pregação é maligna E é demoníaca Pode ser o filhinho seu, lindinho, correndo Pode ser o celular tocando com a notícia mais maravilhosa Se é na hora da pregação É diabólica e infernal Então vira para quem está no celular e fala Cabeção Cala sua boca agora que eu quero ouvir a pregação Eu fiz uma descoberta que mudou a minha vida Eu descobri que todo mundo no mundo é doido Eu descobri que todo mundo é doido Existe na vida de todos nós aqui nessa noite E de todo ser humano que você encontrar na face da terra Uma área Um assunto Que se ele for abordado A pessoa fica Louca Doida Por exemplo Na minha igreja tinha um homem louco Por carro Então ele comprou um carro zero E ele parava o carro na porta da igreja E o meu careca pregando Um pastosão lá pregando E o camarada na porta ficava assim Ele olhava o pastor Olhava o carro Olhava o pastor Um dia o pastor pregou demais E ele prestou atenção no pastor Quando ele olhou para o carro Uns meninos tinham pegado prego E riscaram o carro dele todinho com prego Esse homem ficou Possesso Endemoniado Louco Ele falou em matar Em morrer Em suicidar Em bater no pastor Em virar budista Em entrar para o Al-Qaeda Em torcer para o internacional Ele falou todo tipo de besteira do mundo Sabe por quê? Porque o cabeçudo era louco por carro Por exemplo Mulheres são loucas por sapato A minha esposa Eu faço festa lá com dois mil, três mil jovens Nos lugares, nos salões onde Juscelino Kubitschek fazia os seus bailes Aí eu coloco lá um monte de jovens E a gente faz todo ano, por exemplo, a festa Em busca da costela perdida Que é uma festa do dia dos namorados Que é para arrumar casamento para a galera Então eu estou lá no meio da festa Olha lá Chega a minha mulher No cinho, pelo amor de Deus Olha aqui Cinco sapatos Cinco sapatos Cinco caixas O que é isso, missionário? Isso aqui é uma menina que chegou do Paraguai Trouxe os sapatos Eu estou querendo comprar todos É tudo pelo preço de um Eu falei Minha filha Você é uma lagartixa É uma centopeia Para ter tanto pé assim Não Não compra não Não, eu quero Eu preciso Eu amo sapato Eu falei para ela Olha, Deus não gosta de sapato Quando ele foi conversar com Moisés Ele falou Tira o sapato do pé Porque o lugar onde você está é terra santa Deus não gosta de sapato, menino Ela disse Não, mas eu gosto Aí eu tive que pagar Em Belo Horizonte nós temos dois times de futebol Cruzeiro e o Atlético Eu, infelizmente Sou o atleticano E o nome da torcida organizada do meu time Chama-se Galoucura Galoucura E eu avisei do puto Falei, gente Nunca vá nos jogos do Atlético e do Cruzeiro Porque eles sempre quebram Sem ônibus Mata a gente Não vá E um cabeçudo lá da minha igreja Falou Não, eu vou, pastor É o galo Eu tenho que ir Então vai, miserável O miserável foi Chegou lá Entrou lá Na galocura Meu irmão, a galocura A galocura é assim Se ganhar Se perder Se empatar Eles quebram Sem ônibus Eles matam Eles são loucos Eles não vão no campo Para torcer Eles vão no campo Porque eles são loucos Eles pulam De costas Para o time Eles não estão nem aí Para o time E esse menino da minha igreja Enquanto estava pulando A galocura Canta A massa se levanta E o sol da galo Todo mundo pulando O minerão tremendo 80 mil Atleticano Psicopata O miserável viu Que o tênis dele Estava desamarrado E foi amarrar Ele tomou tanto chute Tanto chute Que até hoje Ele está tomando chute Aí ele falou O que foi O que foi O pessoal falou Está maluco Rapaz Você está aqui Por causa do galo É galo É galo Vai dar lacinha No tênisinho Lá na sua casa Seu cachorro Aqui é atleta E o galo Nós somos louco Pelo galo E o menino Teve que ficar 90 minutos Com o tênis Desamarrado Pulando Que não podia Não podia baixar Por causa do galo Eu posso ficar aqui Até amanhã Falando das loucuras De cada um de nós Aqui ó Até a sua vovózinha Que você acha assim A vovó não é louca não Ah não é não Muda o canal de televisão Na hora que ela estiver assistindo Volta Todo mundo aqui é doido Todo mundo aqui é doido E eu cheguei a uma conclusão Se eu tenho que ser doido Que seja por Jesus Que eu seja conhecido Pela minha loucura por ele E que eu mereça No dia da minha morte Eu não quero babação Eu não quero gente cholando Eu não quero música Do diante do trono Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu quero um rock and roll E o pastorzão falando assim Estamos aqui hoje Para sepultar Um louco por Jesus Mas não é um negócio Da noite pro dia Não é um negócio Que pular aqui na frente Na hora do louvor Te transforma nele Não é usar uma camiseta Escrito louco por Jesus Não é fazer meia dúzia De doideira Ser um louco por Jesus É anos de trabalho Se eu perguntar nessa noite Quem aqui é louco por Jesus Eu vou perguntar Quem aqui é louco por Jesus Ok Se eu te perguntar Se você é gaúcho E você disser só Você tem que me mostrar Algum documento a provar Se eu te pergunto Se você é louco por Jesus Você diz que sim Você tem que me mostrar Alguma coisa que prove Ou você acha que eu e Deus Somos tão otário A ponto de acreditar num Quem é louco por Jesus 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 Dá prova aí neném Eu quero prova Cadê a sua lista De loucuras por Jesus Lá em 2 Coríntios Capítulo 11 Do verso 16 em diante O apóstolo Paulo conta A lista de loucuras Por Jesus dele E ele diz assim Passo a contar agora A minha lista de loucuras Por Jesus Já briguei com onça Já tomei pedrada Já tomei chicotada Já rolei no chão Com os falsos irmãos Já passei fome Frio Nudez Jejum Sono Tudo Por amor Dele Por amor dele Se você é louco por Jesus Cadê as suas provas De loucura por ele Quando eu penso em Jesus Nessa noite Eu penso muito na minha mulher Porque a minha mulher É igualzinho Jesus Todos os dias A minha mulher vira pra mim E fala assim Você me ama Ela parece a Dory Do filme Procurando o Nemo Ela sofre de perda De memória recente Quem assiste desenho animado Aqui Deixa eu ver Melhor coisa que tem no mercado Chama-se Desenho animado Quem lembra da Dory Pelo amor de Deus Todo dia minha mulher Vira pra mim Você me ama Uma moça lá da minha igreja Diz pro namorado dela assim Você me ama Ele falou Eu amo Então prova No dia do aniversário dela Ele entrou No quarto dela Com a permissão da mãe Encheu o quarto Com mil balões brancos Miserável Ficou até magrinho De tanto encher Comprou um bolo Rosas Na hora que a menina Entrou no quarto Ele fez assim Ai Ai que lindo Ele me ama Tirou foto Pôs no orkut Na internet Na testa No outdoor Pôs na cara da mãe dela Pôs pra todo lado Ninguém aguentava mais ver as fotos Já tava todo mundo com raiva Já Sabe o que eu vim perguntar pra você Aqui nessa noite Cadê as suas provas de amor Por Jesus Cadê a sua lista De loucuras por ele Você é louco por ele Sabe qual é a hora Que os crentes mais estão mentindo Na hora do louvor Quer ver uma música Que tá complicada de cantar Te louvarei Não importam as circunstâncias Aí o namorado termina com você Você fala em sair da igreja Como é que não importa as circunstâncias Você fica sem dinheiro Você fala Deus me abandonou Como é que não importa as circunstâncias Eu gosto muito dos ex Ex-traficante Ex-homossexual Ex-ateu Ex-psicopata Ex- Esses caras todos vão na minha igreja Outro dia eu tava lá com o Lázaro Ex-Olodum E é legal porque Esses ex Eles contam as histórias deles assim Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Amém? Amém Irmãos Eu era perigoso demais Eu subi o morro Eu era mal Eu dava tiro mesmo Eu chamava pra mão Eu tinha o pacto com o diabo Eu cheirava Eu transava Eu matava E eu comecei a notar Que esses caras Contam a vida passada deles Até com orgulho E eles terminam a história deles Sempre igual Falam assim Aí em 1991 Eu converti Aí um dia desse Eu não aguentei Um camarada desse Foi na minha igreja No final do culto Eu cheguei a perder E falei Amigão Tem quanto tempo você é de Jesus? Ele falou Sete anos Conta pra mim Alguma loucura Que você tenha feito por Jesus Do tamanho da loucura Que você fazia pelo diabo lá fora Sabe o que ele me respondeu? Você tá sentado? Quem tá sentado aí? Quem tá de pé Senta Porque você não vai aguentar A resposta dele não A resposta dele foi Você quer saber Alguma loucura Que eu fiz por Jesus Igual a que eu fazia pelo diabo? Falei é Ele falou Um dia eu fui pra igreja Com chuva Eu falei Então deixa eu ver Se eu tô entendendo Pra Jesus Você subiu o morro Com a arma na mão Enfrentava o bop Vendia droga Pro Rio de Janeiro Todo Tomava passe Ia pros baile funk Três horas da manhã E pra Jesus Você vai pra igreja Com chuva Olha uma frase Que o Espírito Santo Me disse Meu filho Não adianta morrer O Saulo de Tarso Que habita em nós Se não nasceu Um apóstolo Paulo No lugar Sabe qual que é o nosso problema? Morre O você Drogado Prostituto Morre você Menina Anorexica Chata Depressiva Morre você Rapaz Prostituto Homossexual Morre Mas não nasce Um psicopata Por Jesus No lugar Essa é a explicação Que eu tenho Pra quase 20 anos Trabalhando com jovens Eu já preguei Essa mensagem Que eu estou pregando Aqui em mais de 22 países Eu já morei Em outros países Já rodei esse país inteiro Pregando essa mensagem E todo final de culto Depois que eu prego esse sermão Os jovens me procuram E dizem Pastor Agora eu entendi Por que que muito jovem cristão Passa por momentos de empolgação com Jesus E depois dá uma banana pra ele Larga tudo Sabe por quê? Porque foi uma chuva de verão Jesus não quer chuva de verão Ele quer fazer de mim De você loucos Malucos É isso que ele quer fazer conosco Nos transformar em loucos O mundo está cansado de gente normal O mundo está cansado De gente igual a eles Sabe por que o mundo inteiro não se converteu? Porque muitas vezes Quando eles olham pra nós Eles dizem assim Seguir a Ivete Sangalo É muito mais louco Do que seguir vocês A loucura que eu vejo lá nas boatas É muito maior do que a loucura Que eu vejo dentro das igrejas Jesus está querendo nos transformar Em loucos por ele Jesus está querendo fazer de nós Pessoas Que não tenham a mínima vergonha De expressar publicamente Ou lá no quarto fechado Que nós somos apaixonados pelo Senhor Na minha vida foi assim Eu aceitei Jesus Sabe que dia? 21 de abril De 82 Terça-feira agora Eu completei 27 anos Que eu conheço o meu Senhor Jesus Eu estou caminhando com ele Há 27 anos Eu tenho 37 anos de idade A melhor coisa que eu fiz na vida No dia que eu aceitei Jesus Eu fui o único que veio à frente Eu achei que estava vindo uma multidão comigo Quando eu cheguei lá na frente Que eu abri os olhos Eu vi que era só eu Jesus me enganou Eu estou torcendo para que ele engane alguns Nessa noite aqui também Aí eu aceitei a Cristo E dos 10 aos 17 anos Eu fui um cara dentro da igreja Que eu não levava a Bíblia para o culto Que eu ficava dentro do santuário Só caçando as meninas Ó, aquela ali é bonita Se o pastor passasse o culto Cinco minutos Eu ficava bravo Eu não me emocionava com nada O pastor podia virar o Homem-Aranha Sair trepando no teto da igreja Ele podia fazer cair fogo do céu Não mexia o cabelinho do meu braço A minha emoção não era Deus A Bíblia para mim era igual o catálogo de Porto Alegre Nada de interessante Oração, nem debaixo de uma pressão tremenda Quanto mais de livre e espontânea vontade Jejuar, nem pensar E um dia no final do culto de jovens Três amigos meus disseram assim para mim Fui sim Vamos dormir na casa de um de nós aqui? Ah, vamos embora Do outro lado de Belo Horizonte eu fui Cheguei lá Na minha época Não tinha Playstation 3 Não tinha Wii Não tinha Xbox Tinha Atari Quem lembra de Atari? Olha o pessoal com mais de 30 aí Levanta a mão aí Esse pessoal aí viu o Michael Jackson preto Viu o Cid Moreira no Jornal Nacional Viu ou não viu? Se tudo pica pau amarelo Quem assistiu? Quem usou que chute aí? Que chute? Quem brincou de Aquapay? Aquapay? É nóis Pois é Voltando Nossa, eu viajo demais O que eu estava falando? Ah, cheguei na casa do menino Falei Claudinho Cadê o Atari, velho? O menino tinha vendido o Atari O miserável tinha vendido o Atari Eu pensei comigo O que eu vim arrumar aqui? Onde é que eu vim barrar minha égua? Num sábado à noite Onze horas da noite Eu vim aqui jogar Atari Aí não tinha Atari Falei, vamos comer Crente gosta de comer Quem gosta de comer aqui? Manda fogo, Jesus Aí eu comi Comi um pratinho pequenininho Depois que eu comi O André Um dos meus amigos Virou e disse assim Vamos orar Deixa eu te explicar um negócio Você quer chamar um crente normal Para pancada É você falar Vamos orar O crente louco por Jesus O prazer dele é orar Sabe o que eu tenho dito para os pastores E vou dizer para todos que estão aqui Quer saber quem é louco por Jesus Na sua igreja? Marca uma vigília Quem for louco o suficiente Para sair da caminha quente E vir conversar com o vento Quem orar é conversar com o vento É ou não é? Quem está olhando? Deus lá no céu Isso é uma loucura Quando o André falou Vamos orar Eu, o crente mais frio Gente, eu era fiscal de culto Quem já viu fiscal de culto? É aquele que termina a pregação Ele levanta uma plaquinha Nota 7.3 Não gostei do pregador Nota 9.9 Porque a banda cantou a música que eu queria Você tem que ir na minha igreja Para você ver O meu pastor O tanto que ele é psicopata Um dia uma velha chegou a perder Ele falou assim Pastor Jorge Eu não gostei dessa dança que teve aqui O pastor Jorge falou O dia que a dança for para a senhora Eu aviso a senhora Enquanto for para Jesus Ou a senhora vai embora ou cala a boca Porque ele é que tem que gostar Os melhores sermões da minha vida Foram aqueles que eu fui embora para casa Afim de dar um pau no pregador Estou falando sério Eu fui embora assim Não é possível Esse cara é muito abusado Ele vem dentro da minha igreja Contar a minha história Põe dentro da minha cara Dorme com raiva de mim nessa noite Mas Sara E torne-se um louco por ele A partir de hoje Faça isso Aí o André foi orar por um amigo meu Tá bom André Vamos orar então Ora aí pelo menino E o André pôs a mão na cabeça do Juninho O Juninho caiu no chão E começou a fazer assim Falou Jesus Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Jesus não tem atare Eu estou do outro lado do mundo aqui O último bairro de Belo Horizonte Olha o nome do bairro Saudade E agora esse menino começa a gemer O maluco Eu abri tipo um arquivo do Windows na minha cabeça Assim Tipo assim Detestei o que eu estou vendo E ele ficou em cima do Juninho assim Mais Mais Enche ele mais senhor Enche ele mais E eu do lado olhando Eu falei Oh Deus Aí o André olha para mim e fala assim E você é o próximo Aí eu pensei naquele versículo que diz assim Pode vir quente que eu estou fervendo Eu pensei comigo Eu não caio no chão Nem que a vaca atuça em japonês dançando break E o André levantou O André é meu amigo gente Ele é desconhecido não Parou na minha frente E deu aquele meio sorriso De quem está cheio do Espírito Santo Sabe aquele sorriso assim? Você sabe porque que mataram Jesus Quando ele viveu aqui na terra? Sabe porque que nós não vamos matar Jesus Na segunda vinda dele agora? Porque ele vai vir escoltar de anjo Porque quando os homens olhavam Para o meu senhor aqui nessa terra Vinha nele tanta pureza Tanta beleza Tanta doçura E olhavam para si mesmos E via tanta tristeza e pecado Que eles tinham que matar o filho de Deus Para conseguir dormir à noite A pessoa vazia do Espírito Santo A pessoa que é normal Que não é louca por Jesus O sonho dela É que os loucos por Jesus Sumam Morram Vai para a China fazer missões Que é para a pessoa ter paz Para a pessoa parar de ficar olhando para outras Dizendo Olha lá Era para eu ser igual aquele ali Olha lá Era para eu ser igual aquele rapaz Mas eu sou essa porcaria que eu sou Olha lá Era para eu ser igual essa menina Cheia do Espírito Santo Eu sou essa meleca que eu sou Eu estou falando aqui com algum filho de líder Com alguém aqui nessa noite Quem sabe você já foi muito mais apaixonado por Jesus Do que é hoje Mas a sua vida foi ficando sofisticada E você foi fazendo amigos legais Depois que entrou para a faculdade A minha igreja tem clubinho cristão Em todas as faculdades e cursinhos de Belo Horizonte E nós fazemos um trabalho forte com universitários E eu preguei outro dia um sermão chamado Se saíres crentes da faculdade Serás crente para o resto da vida Porque eu descobri que a faculdade se tornou a antessala do inferno Os jovens chegam lá Deixam de gostar do seu pastor E começam a admirar o professor comunista Param de gostar das pessoas da igreja E começam a dizer Não, na igreja todo mundo é careta É chato O pessoal da faculdade é que é descolado Acorda, o cabeção O retardado Acorda Deus te pôs lá Não foi para ganhar um diploma, não E sair de lá um obestado, não Ele te pôs lá Para você ser sal e luz O André me olhou com aquela cara Deu a vontade de fiar nele a mão na boca dele Aí ele Pôs a mão na minha cabeça de olhos abertos e disse assim Senhor Transforma o Lucinho num louco por ti Enche-o do Espírito Santo Isso era onze e meia da noite De um sábado à noite Do mês de abril de 1987 Quando eu abri meus olhos Que eu fui saber onde eu estava O que que estava acontecendo Era cinco e quarenta da manhã E eu abri meus olhos Eu estava debaixo de uma cama Eu só vi um estrado Falei Meu Deus O que eu estou fazendo aqui? Quando eu passei a mão Tudo aquele monte de meleca De... Eu tinha... E parecia que era um voto a Deus De não varrer debaixo daquela cama Estava imunda Eu saí lá de baixo Parecendo aquele inimigo do Homem-Aranha O Sandman Eu não sei te dizer o que aconteceu Até hoje eu não sei Eu sei o seguinte Eu já vivi muitos momentos legais Na minha vida Eu filmei o parto dos meus dois filhos Eu já preguei pra milhares de pessoas Eu conheço esses adoradores aí Do país todo Eu já preguei um monte de vezes Em um monte de lugar Eu me casei com a Patrícia Eu compus uma canção E cantei pra ela Eu já experimentei Lua de mel Eu já experimentei passear em lugares lindos Já fui a Índia Já fui no... Deixa eu te dizer uma coisa Eu troco tudo Que eu já vivi na minha vida Tudo Inclusive estar aqui com vocês hoje Por aquilo que Deus me deu Eu saí de baixo daquela cama Naquela noite em abril de 87 Eu não sei se o céu desceu Ou se eu subi Eu sei que morreu ali O Lucinho normal Chato Crítico Pornográfico E nasceu Um louco por Jesus Quando eu saí de baixo daquela cama Primeira pergunta que vem na minha mente Cadê A minha lista De loucuras Por Jesus Então daquele momento em diante Eu comecei a construir A minha lista de loucuras por Jesus Primeira loucura que eu comecei a fazer por Ele Eu comecei A buscar a Deus Como eu nunca busquei antes A Bíblia que eu não lia Nem que me desse Porretada na cara Eu comecei a ler a Bíblia Igual louco Gente, eu troco Qualquer matrix Senhor dos anéis Guerra nas estrelas Qualquer filme Qualquer coisa Por ler a palavra do meu Deus Até hoje eu sou assim A minha leitura bíblica ruim É no mínimo de 5 capítulos por dia Se eu leio menos do que 5 Eu não li a Bíblia Muitas vezes eu já li 10, 40, 50 capítulos num dia E eu sou uma das pessoas mais ocupadas Que você pode encontrar na face do planeta Pra você ter uma ideia Eu tenho dois celulares e um rádio E muitas vezes eu estou falando nos 3 ao mesmo tempo Durante o dia Ainda toca o meu telefone fixo Eu tenho 6 mil jovens pra cuidar Eu estou aqui conversando com vocês E eu estou preocupado com o Mateus Que é um jovem da minha igreja Que há 5 dias atrás Um endemoniado lá Jogou um ácido na cara do Mateus E o rosto do menino acabou E o Mateus está no CTI Entre a vida e a morte É um dos meninos mais preciosos que eu tenho Filho de pastor Acabei de dar um telefonema ali Arrumei 20 doador de sangue pra ele Comecei a ler a Bíblia, gente Ler a Bíblia Sabe por que a vida de muitos de nós está ferrada? Porque a gente lê caras Lê as notícias no UOL Lê no WIG A gente sabe tudo Quem está beijando quem O nome do jogador Quanto que ficou o resultado a partir da ontem Quem foi pro paredão A gente sabe tudo Mas a gente sabe nada Da palavra de Deus Um cabeçudo na minha igreja Virou pro outro e falou assim Ô velho O que que é fezes? É o nome de shampoo? Não é o nome da sua mãe Ô pastor Eu te falo agora o nome dos dois jogadores do Grêmio Fala o nome dos doze apóstolos aí pra mim Ô infeliz Eu te falo agora os resultados de tudo Fala os resultados da palavra de Deus pra mim Oração Gente, a oração da minha vida É a coisa mais ridícula do planeta Terra A minha vida de oração era assim Trinta segundos antes de dormir Eu falava assim Senhor Jesus Eu quero te agradecer Por esse dia Amém E eu queria que demônios Fossem expulsos da minha vida Com essa oração ridícula Eu ficava cobrando de Deus Cadê as respostas que eu tanto peço dele Fazendo essa oração tão ridícula Um dia sabe o que Deus falou comigo? Tem gente que não me conhece Que está orando melhor do que você Tem gente que não se entregou a vida a mim E eles se ajoelham com o terço na mão E passam mais tempo na minha presença do que você E depois ainda vem chorar Por que as coisas não estão acontecendo de jeito que você quer? Meu querido, a minha vida de oração hoje É a coisa mais eletrizante que tem Eu tenho um diário de oração Eu levo um inário Eu gosto de cantar as músicas do Hillsong Do Sweet Food Eu canto pra Jesus inglês Eu canto em japonês Eu canto de pé Eu faço dança pra ele Eu canto corim da harpa Eu canto Tu és fiel, Senhor Eu e Jesus no quarto Meu irmão Pega fogo o negócio Ontem eu puxei uma cadeira Eu falei Senta aqui, Espírito Santo Vamos conversar nós dois agora Olha pra mim, Espírito Santo Eu te amo, cara Eu comecei a dar a Deus o dízimo do meu tempo Eu comecei a dar a Deus o dízimo do meu tempo Hoje não me interessa se eu não orei até agora Eu vou orar de madrugada Mas eu não vou dormir É um absurdo Eu passei um dia inteiro Eu não li a bíblia e não orei Então eu posso morrer O que eu estou fazendo nessa terra Eu presto pra quê É aí que você vê a diferença entre um louco por Jesus e quem não é Segunda loucura que eu comecei a fazer por Jesus Eu comecei a vencer pecados que antes me venciam É bom demais Quando você foi uma pessoa presa na pornografia igual eu fui Eu fui um dos meninos mais pornográficos que a República Federativa do Brasil já viu Criado dentro da igreja Nascido nos átrios da casa do Senhor E eu era um porco Todo dia Satanás chegava e falava assim Abre a boquinha Está na hora do nosso remedinho Eu era tão sem vergonha que na minha época estava surgindo a internet Então eu tinha um monte de revista mesmo Na tora, na seca Quisesse achar minhas revistas, achava Alugava filme E o Espírito Santo entrou na minha vida e mudou a minha história E Satanás chegou perto de mim e falou assim Vamos lá Está na hora Eu falei, hoje não Ele falou Está empolgadinho, está lindo Foi lá no congresso, conferência profética lá da quadrangular lá no Rio Grande do Sul Vai passar essa empolgação sua Amanhã estou aqui Para o nosso No mesmo bate-hora No mesmo bate-canal Dia seguinte Vamos lá Você sabe que você não aguenta ficar sem Vamos Eu falei, não Aí eu disse de novo, não Aí eu disse, não Eu estou aqui para dizer para você É possível vencer pecados crônicos Pecados fáceis você vence sozinho Pecados crônicos Só se Jesus te encher para valer Para você se libertar do cigarrinho Da bebida alcoólica Se libertar da prostituição Do homossexualismo Eu tenho um grupo de homossexuais que eu trabalho com eles Homossexuais da minha igreja Não é gente do mundo, não Eu reúno com eles toda semana A gente chora junto Ora junto E eu falei para eles Vou pregar o maior sermão para vocês hoje Olhem para mim Aí eles olharam Eu falei Se Jesus libertou esse porco Ele vai libertar qualquer um de vocês Vou dizer uma frase para você que está aqui hoje Hein moça Deus não tem filhos prediletos Se ele me libertou Ele vai te libertar também Ah pastor Mas parece que Deus tem filhos prediletos sim Um dia eu perguntei para Deus Deus Eu vivo dizendo aí no Brasil e no mundo Que o Senhor não tem filhos prediletos Mas as pessoas estão me dizendo Que parece que o Senhor tem Sabe o que o Espírito Santo falou com eles? Comigo? Diga para eles Que eu não tenho filhos prediletos Eu tenho filhos que me preferem mais do que os outros Ô gente eu venci Eu venci esses pecados Até hoje eu luto contra eles Mas eu estou liberto pelo nome e pelo sangue de Jesus Quer ver outra loucura que eu comecei a fazer por Jesus? Eu comecei a me tornar ousado Eu era o cara mais tímido Mais retraído Mais fechado Eu tinha vergonha de tudo Jesus entrou na minha vida meu irmão Eu comecei a entrar dentro de um ônibus em Belo Horizonte Chegava lá na frente e falava assim Dá licença Eu não venho aqui para pedir nem para roubar nem para vender Eu vim aqui oferecer para vocês Jesus Jesus de Nazaré Quem quiser Jesus de Nazaré Levanta a mão aí que eu vou chegar junto com você aí cabeção Levanta a mão aí E o pessoal levantava a mão dentro do ônibus Eu chegava perto E um dia o motorista pisou no freio E falou Amiguinho Está todo mundo precisando de Jesus aí Eu saí dentro do ônibus Pôr na mão em todo mundo Abençoando Expulsando o demônio E o ônibus parado na avenida Eu só não tirei dízimo O resto nós fizemos o culto completo lá meu irmão Na minha sala de aula Eu tinha maior vergonha de Jesus Sabe o que eu comecei a fazer? Comprei 50 bíblias Coloquei uma na carteira de cada um Escrevi um versículo do apocalipse Todo dia que eles voltavam do recreio Tinha um versículo falando da besta Do inferno De alguma desgrama lá no quadro Eu punho alguma coisa cabeluda lá para os meninos E eles começaram a me chamar de pastorzinho Pastorzinho Eu não era pastor, não era nada não gente Eu era um jovem simples Vinha da igreja, não tinha estudado teologia Eu não queria ser pastor Eu não era você E todo mundo me xingando Ah, mas que gostoso Eu comecei a sentir uma nova unção na minha vida Eu comecei a entrar em velório De gente que eu não conhecia Ficava lá 5 minutos Aí falava assim Eu posso falar? Olha Olha Eu não sei quem morreu Mas eu sei que para essa pessoa Já não há mais chance Mas você que está aqui Tem uma chance Você não precisa ir para o inferno Se você quiser ir para o céu Saia comigo para fora dessa capela aqui Que eu vou orar para vocês Saia todo mundo Até a viúva saia Só o morto que ficava Graças a Deus Se ele saísse Eu que entrava Outra coisa que Deus mudou na minha vida É exatamente isso Evangelismo Eu não falava de Jesus para ninguém Eu achava que falar de Jesus Era um negócio que o pastor e o missionário Tinha que fazer Hoje Se parar perto de mim Poste Cachorro Menino Câmera de filmar Eu estou afim de evangelizar esse menino Quem está parado perto de mim Eu vou falar de Jesus para ele Sabe por quê? Jesus deixou de ser uma parte Oculta da minha vida Muitas pessoas estão tratando Jesus Como se fosse uma área feia Você é crente? Eu coloquei no meu livro aqui Loucuras por Jesus Quando alguém te perguntar Você é crente? Sabe como é que você tem que responder? Você ainda não é não? Eu fui para Nova York pregar Jesus falou comigo assim Eu quero salvar um taxista aqui hoje Pega um táxi Falei não Jesus Eu vou pagar em dó O táxi Tem um menino vindo me buscar aqui Pega o táxi Eu entrei dentro do táxi Comecei a falar de Jesus Para um muçulmano lá E o muçulmano falou Eu sou muçulmano Aí eu comecei a elogiar o cara Falei Vocês são demais Se o povo da minha religião Fosse doido pelo meu Deus Igual o povo da sua religião É doido pelo seu Deus A minha religião já tinha engolido a sua Ele falou Nós é louco mesmo A gente amarra a bomba no corpo Demorou A gente constrói mesquita A gente A gente somos maluco Aí eu falei Pronto Espírito Santo Avacalei o negócio Eu elogiei o cara Nunca pergunte o Espírito Santo O que fazer Se você for uma pessoa Preocupada com o seu filme Que ele sempre vai te mandar Fazer um negócio Que vai queimar você Uma das loucuras Que eu coloquei no meu livro é Queima o seu filme Que aí quando alguém quiser queimar Não tem mais nada para queimar Quando alguém falar mal de você Não faz cosquinha Você já falou mal de você Você mesmo E eu fiz essa bobeira Eu falei Espírito Santo O que é que eu faço O Espírito Santo falou Agora Eu falei Agora o que? Agora Eu pus o dedo assim Pelo buraquinho De vidro Onde a gente passa o dinheiro E falei assim Mas Deus não me pôs Nesse táxi A toa A sua vida está um lixo A sua mulher está te deixando Os seus filhos estão indo Para as drogas E Deus me pôs aqui Porque Ele quer salvar você E eu soquei Jesus Do freguês mesmo Enquanto parou na porta Da igreja Eu vi quando uma lágrima rolou Ele abriu a porta Eu abri do lado de cá E saí Porque eu falei Eu vou apanhar desse muçulmano Ele deu a volta Um baixinho Troncodinho Com cara de Osama Veio assim Me abraçou forte E falou assim Thank you Hoje Deus andou No meu táxi Outra loucura Por Jesus Que eu comecei a fazer Eu era um menino depressivo Eu tomava antidepressivo Eu era um menino mais pra baixo Eu tratava como psiquiatra Eu escrevi mais de 200 bilhetes suicidas Gente Eu sou mestre mundial Em bilhetes suicidas Todo final dos meus cadernos Os últimos 20, 30 folhas Era esboço de bilhetes suicidas Eu já fugi de casa Eu era um menino mais pra baixo Que podia existir Quando Jesus entrou na minha vida Eu fiquei sem vergonha Entrou uma alegria dentro de mim Eu não finjo ser alegre Eu sou alegre Quem sabe você tá aqui hoje Olha E você é mais triste do que os jovens Que não conhecem a Deus Sabe o que você tá precisando? De um chocão do céu De te ligar numa tomada 220 Lá no trono de Deus De arrepiar esse cabelo cheio de gel seu E transformar você Num louco por Jesus Eu não quero saber se no Rio Grande faz frio Eu não quero saber se a temperatura vai cair Aqui dentro o fogo vai pegar Meu irmão Eu posso ficar falando aqui de várias loucuras Que eu já fiz por Jesus Outro dia eu peguei um caixão Pus na praça lá em Belo Horizonte Coloquei um espelho dentro Coloquei uma corda em volta E comecei a gritar Esse miserável que aqui está Não tinha tempo para Deus Era um vagabundo Não valia nada Não ia na igreja Não lia a Bíblia Tudo era dinheiro, dinheiro, dinheiro Agora morreu esse infeliz A peste Nós temos que enterrar esse cachorro agora Mas antes de enterrar Vou deixar você chegar perto do cachorro Pra ver quem é Aí quando o pessoal chegava Eu olhava Vi o próprio rosto Teve gente que correu atrás de mim Jogou pedra em mim Quando eu fui a Índia Tinha uma gruta Que tinha uma imagem do Buda Uma imagem de ouro De dois mil anos Do Siddhartha Gautama Do Buda E pra entrar lá é cheio de cerimônia Aí estava eu e mais dois pastores Aí eles dão pra gente um cachecol Que é pra gente pôr ao redor do pescoço Da imagem do Buda Aí quando nós entramos Eu deixei o cachecol cair Pisei em cima dele O mestre budista Ficou olhando pra nós E eu virei pro pastor Marquinhos Do pastor Luiz Falei vamos lá Mi menor E comecei a cantar assim Eu te louvarei Senhor De todo o meu coração Na presença do Buda A ti cantarei Louvorei Louvorei Aí Aqueles carequinhos Os budistas E falaram assim Vocês são crentes Eu respondi assim Na presença Do Buda Te cantarei Louvorei Eles sentaram a mão na gente Jogaram a gente lá fora Alguém falou comigo Por que você fez isso Porque o Salmo 138 Diz Louvai Louvai ao Senhor Diante dos falsos deuses Louco por Jesus Chega diante de uma imagem De aparecido E não tem vergonha De cantar pra Jesus Ele não tem vergonha Outro dia eu vi na televisão Assim Começa hoje Em todo o mundo árabe O mês sagrado Do ramadã Onde os muçulmanos Ficam 40 dias em jejum E eu tenho um pacto Eu mas um amigo meu De nunca deixar Seguidor de religião nenhuma Ser mais doido Pelo Deus deles Do que nós Pelo nosso Deus Então vou te dar um exemplo Quando eu fui a Índia Eu vi um menino Que ele ficava Mil vezes ao dia Esse jovem fazia isso aqui Por causa do Buda Olha Mil vezes por dia Ele batia a mão Caia Fazia uma flexão Mil vezes Os muçulmanos Durante um ano Durante 40 dias seguidos Eles ficam em jejum Eu e esse amigo meu Juntamos e fizemos 400 dias de jejum Nós dois Eu me tornei O melhor aluno Eu me tornei O número um Nas notas da minha sala Porque não adianta Ser louco por Jesus Na igreja E ser uma porcaria Um fracasso na escola Todo mundo rindo de você E falar assim Eu nunca quero ser igual Você Porque você é um lixo Aqui dentro Você não sabe Porcaria nenhuma Toda minha turma Vem me pedir Pra eu orar por eles Porque em setembro Eu era o único aluno Da turma Que já tinha passado em tudo Eu me tornei Um cara mais quebrantado O ministro de louvor Não tem que implorar E descer E me dar um dinheiro Pra eu chorar Na hora do louvor Eu fico vendo Os ministros de louvor Eles descem Eles vão até internados Coitados De tanto que eles Têm que rebolar E o povo E o povo muitas vezes Quanta coisa mudou Na minha vida O amor Pela minha esposa Pelos meus filhos A dedicação A obra de Deus Gente A minha vida mudou Eu vim aqui Dizer isso pra vocês Eu comecei a fazer Tanta loucura Por Jesus E eu tô aqui hoje Fazendo uma Sabe qual é? É largar a minha família Largar tudo lá Eu tô cheio de coisa Pra fazer Pra vir aqui falar Pra pessoas que eu nunca vi Nem o pastor Marcos Eu conhecia pessoalmente Mas eu vim aqui Sabe por quê? Dizer pra vocês Que nós temos que ser malucos Por ele Eu não preguei hoje É ridículo o que eu fiz Aqui agora Eu contei um pouquinho Da minha história Eu não segui roteiro nenhum Eu escrevi um livro Sobre pregação E a pregação Que eu acabei de pregar Fere todos os princípios Do livro que eu escrevi Mas eu sei que o horário Tá adiantado Eu quero encerrar contando Umas três ou quatro histórias Bem rapidinhas Que tão no livro Agora você vai entender O que é um louco por Jesus Me dá mais esses minutinhos aí Nos Estados Unidos No dia 19 de abril de 1999 Duas meninas Jesus Freaks Jesus Freaks Significa louco por Jesus Em inglês Duas meninas Jesus Freaks Foram pra escola Quando elas tão estudando No segundo horário Ouviram tiros no corredor Quando elas chegam no corredor Dois alunos da sala ao lado O Eric e o Dylan Matando todo mundo Essa notícia Todo mundo aqui viu Você pode não lembrar Mas viu Foi o ataque na escola Columbine E os dois meninos Haviam combinado De testar a fé Dos crentes Que se diziam loucos Por Jesus Dos estudantes Dos estudantes Que se diziam crentes Então pegaram a Cassie E colocaram arma na cabeça Dela E disseram assim Do you believe in Jesus Você crê em Jesus Ela olhou pra ele E disse assim Yes I believe E tem uma música Do Michael W. Smith Que começa com ela falando Quem já viu essa canção Começa com a Cassie Bernal falando Ela de verdade falando E o Eric virou pra ela E falou assim Por que? E antes dela responder Por que que cria Ele puxou o gatilho Talvez por medo Da resposta Correram e pegaram A amiga dela Raquel A Rachel Já estava saindo do colégio Colocaram a arma na cabeça dela E disseram Você crê em Jesus? Ela não deixou nem terminar a pergunta Disse Claro Ele é tudo pra mim Ele perguntou Por que? E puxou o gatilho Eu contei essa história Pra dizer duas coisas Primeiro Isso aconteceu na nação Mais cristã E mais livre da terra Se na nação Mais cristã E mais livre da terra Pessoas Tem arma colocada na cabeça E morrem por amor a Jesus Com um tiro na testa O que te garante Que o grande teste Da sua fé Não te aguarda ali fora? Segundo Eu contei essa história Pra falar que a mãe De uma dessas meninas Publicou o diário dela E o diário dela Tem frases de uma Jesus Freak Frases de uma louca por Jesus Uma das frases é a seguinte Engraçado Quando eu era uma menina Uma crente carnal Fria Que não via a Bíblia Que não era cheia do Espírito Santo Todo mundo na escola Gostava de mim Me chamava pras festas Me contavam piadas Me ligava o dia inteiro Mas desde que eu me tornei Uma Jesus Freak Todo mundo me isolou Eu fico sozinho Até nos trabalhos em grupo Até no recreio Ninguém senta comigo Mas o que me importa Se eu tiver que perder Todos os amigos da terra Pra ganhar um amigo do céu Terá valido a pena Na Nigéria Na Nigéria Há 19 anos atrás O culto acontecendo Sem crentes 300 muçulmanos Cercaram a igreja Subiram no altar Executaram Três pastores Com tiro na testa E o quarto pastor Um pastor velhinho Chamado Secum Quando eles entraram Eles estavam com a mão Pra cima adorando a Jesus Eles disseram Esse velhinho aqui Nós vamos cortar a mão dele Pra ele nunca mais Levantar a mão pra Jesus Colocaram a mão dele No púlpito velho de madeira E vieram com o machado E cortaram Quando a mão daquele pastor velhinho Caiu no chão Ele ergueu a mão esquerda Pro céu e disse assim Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto Dentre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é André Apóstolo de Jesus No ano 65 depois de Cristo Eu conto como morreram os 12 apóstolos ali No livro 1 Estava só João e André vivo Os outros 10 já tinham sido mortos E André já estava bem velhinho Um dia encontrou o governador romano No meio da rua Falou com ele Para de matar os crentes da minha igreja O governador falou Você é o líder daqueles malucos Que seguia aquele outro maluco Que foi crucificado lá na Palestina Ele falou É nós Lá é nós Vou te crucificar Oi seu velho Nojento André respondeu assim Se eu tivesse medo de cruz Eu não tinha passado a minha vida inteira falando do amor e da beleza da cruz O governador falou Hum Que fofo O velhinho fazendo poema Só que esse velho na cruz Vamos ver se ele vai ficar fazendo poema na cruz lá agora Vai lá Amarraram o André Foram levando ele para o lugar onde ele seria executado Quando ele viu de longe a cruz onde ele seria crucificado Ele começou a pular e a dizer Vem em mim Linda Maravilhosa Quanto mais perto eu estou de você Mais perto eu estou daquele que morreu em você Quanto mais longe eu estou de você Mais longe eu estou daquele que morreu em você Quando ele chegou perto da cruz Ele abraçou a cruz Beijou ela toda Esfregou o rosto nela Fez declaração de amor para ela E os soldados romanos falaram É o velho Esclerosou mesmo Puseram o velho na cruz E as pessoas iam passando pelo caminho Sabe o que André fazia? Oi, oi, oi Você já ouviu falar de Jesus, minha senhora? Volta aqui, volta aqui, só um pouquinho A senhora não foi comprar pão na padaria? Não, deixa eu explicar para a senhora quem é Jesus A gente não evangeliza quem está na carteira do nosso lado na sala de aula A gente não evangeliza dentro do carro com o ar condicionado ligado André evangelizava crucificado numa cruz No final de três dias preso na cruz Ele ouviu uma conversa assim Eram os irmãos da igreja Pedindo ao governador para tirá-lo da cruz Porque ele já era velhinho Quando o governador falou Pode tirar o velhinho da cruz Ele deu um grito e falou Senhor, eu não subi aqui para descer Eu subi aqui para ser promovido para os teus braços E diz a história que a cabeça de André caiu e ele morreu Na Austrália Há dezesseis anos atrás Quinze jovens saíram de uma igreja batista Treze rapazes e duas moças E foram para as Filipinas logo lá do lado Fazer um evangelismo numa prisão Chegaram lá Tocaram violão Fizeram teatro Pregaram Quando eles estavam saindo da prisão Houve uma rebelião E aqueles prisioneiros pegaram aqueles quinze jovens batistas como reféns Arrancaram as unhas dos treze rapazes e deram choque elétrico neles durante setenta e duas horas E as duas meninas Jack Hemel E Juliet Scott De dezesseis anos cada uma Foram estupradas Três dias sem parar por todos os presos daquela prisão Só que eles fizeram um pacto Nós não vamos xingar Nós não vamos bater Nós só vamos cantar Aí sim Eu imagino eles cantando assim Te louvarei Não importam as circunstâncias Cantaram os três dias Não deram um grito Não murmuraram Não fizeram nada Calados Só cantando para Jesus No final dos três dias A polícia das Filipinas invadiu o presídio E eles colocaram os quinze meninos na frente Na troca de tiros A Juliet tomou um tiro no peito e caiu morta A Jack do lado dela tomou um tiro Caiu ao lado da amiga E os treze meninos viram Quando ela ergueu as mãos para o alto Na poça do próprio sangue E cantou Tu és fiel Senhor E morreu Depois alguém me explica como é possível alguém dizer Tua mercê me sustenta e me guarda Com um tiro Tomado enquanto evangelizava Depois no final do culto Alguém me explica isso aí Porque eu ainda não Eu sou meio novo Eu não consegui entender isso ainda não Levaram os corpos das meninas para a Austrália Milhares de pessoas do sepultamento Na hora de sepultar as meninas A mãe da Jack diz assim Eu quero ler para todos vocês Uma carta que eu achei da minha filha Hoje escondida no quarto dela Eu achei uma carta dela hoje A carta dela diz assim Amigos, colegas, pastores, irmãos Não chorem O Senhor me mostrou num sonho Que eu irei para as Filipinas E eu não voltarei viva Nem eu, nem a minha amiga Juliet Eu serei estuprada juntamente com ela Nós vamos tomar um tiro e vamos morrer Mas o que me importa Se pelo menos uma vida se entregar ao Salvador nessa viagem Terá valido a pena Só mais ou menos 500 histórias dessas Que eu tenho ali nos livros Sabe qual é a minha reação quando eu leio isso? É de que meu cristianismo é um lixo É que eu sou uma porcaria É que eu não sou crente Que eu tenho que converter Você sabe quantos mil crentes estão na China agora Nas prisões? Agora Mais de 20 mil Sabe quantos crentes estão sendo torturados Nos campos de concentração da Coreia do Norte? Agora 52 mil Você sabia que morre mais crente hoje pela fé em Jesus Do que na época do Império Romano Ou no auge da União Soviética? São assassinados 550 cristãos todos os dias Por amor a Jesus Não é porque deram cheque sem fundo E mexeram com a mulher dos outros, não São 23 assassinatos por hora Morre ao redor do mundo Um herói da fé a cada 3 minutos Isso tudo está no livro ali Nas Filipinas também Uma menina de 11 aninhos Foi levada pela tia para a igreja E aceitou Jesus Chegou em casa Ela falou com o pai e com a mãe assim Deixa eu ser crente O pai e a mãe disseram De jeito nenhum Nós somos seguidores de Maomé Não pode Ela insistiu tanto Que o pai e a mãe deixou Com a seguinte condição Todo culto Quando acabar o culto Que você chegar em casa Você vai tomar uma surra Ela falou Demorou Ela ia para o culto Chegava em casa Tomava uma surra Ia para o culto Chegava em casa Tomava uma surra Qual seria a sua reação? Ou melhor Você teria vindo aqui Se você soubesse Que ao sair daqui Você ia apanhar De um pai bêbado? Um dia A tia deu para ela Um vestidinho branco E ela cantou Na frente da igreja Sozinha O primeiro solo dela Aos 12 anos Com uma níndia convertida Quando acabou o culto Ela saiu com as coleguinhas Todo mundo feliz O pai dela Veio bêbado na rua Pegou a menina Espancou ela Tanto diante da igreja Bateu a cabeça dela No meio fio Com tanta força Que a cabeça da menina Se abriu e voou Miolo para todo lado Sangue para todo lado Prenderam o pai A tia pegou a menina Mas o pastor Colocaram ela no banco da igreja Tiraram o vestidinho branco Todo sujo de sangue E ela ficava perdendo a consciência E voltava a consciência Perdi a consciência E voltava Então naquele instante Quando ela voltava a consciência Ela falava Pastor Cadê meu vestidinho? O pastor falou Esquece o vestido filha Ele está todo sujo de sangue Fica firme Aguenta aí que o médico está chegando Aí ela apagava Aí ela acordava de novo Falava Tia Pastor Me dá meu vestido Eu quero meu vestidinho branco E eles falavam Esquece o vestido Ele está todo sujo Aguenta aí Isso aconteceu cinco vezes Na quinta vez que a menina Voltou a si Ela disse Pastor Eu estou vendo Jesus ali em pé E ele está me dizendo Que vai me levar agora Por favor Pelo amor de Deus Por tudo que é mais sagrado Me dá meu vestidinho branco O pastor disse Por que Foi lá Pegou o vestido Deu para ela Ela abraçou o vestidinho Só de calcinha Abraçou o vestidinho Foi fechando os olhos Pela última vez Nessa terra E o pastor perguntou Mas por que você quer tanto esse vestido E a resposta dessa menina É o resumo de tudo Que eu estou tentando pregar Aqui nessa noite As últimas palavras dela foram Eu quero entrar com esse vestidinho Sujo de sangue no céu Para mostrar para Jesus Que assim como um dia Ele sangrou por mim Eu também sangrei por ele Um dia eu estava na Holanda Falando de Jesus Numa zona de prostituição E uma prostituta Veio de lá E me cuspiu no rosto Lá em Amsterdã Na Holanda O pastor que estava comigo Quis enfrentar a prostituta Eu garrei o braço dele Falei Ô sem vergonha Você vai atrapalhar a minha bênção? Eu custo assim Xingado por amor de Jesus Você vem me atrapalhar? Pergunta para ela Se ela não quer cuspir do outro lado Sabe o que nós estamos Sendo ensinados no pulpo Terrado? Que nós só podemos ter coisa boa Acontecer na nossa vida Não Por amor a Jesus Sabe o que diz Filipenses capítulo 1 Verso 21 Pois a voz Foi dado o privilégio Não só de crer nele Mas também de sofrer por ele Se você moça Um namorado Quer transar com você E você diz não E ele fala Então eu vou terminar com você Termina Deixa ele engravidar outra Vai para casa Chora dois, três dias Mas não se entrega A esse vagabundo Pode ser filho de pastor Filho de bispo Filho de semideus Isso é sofrer por amor a Jesus Se dentro da sala de aula Você for ridicularizado Xingado Engole cerco Aguenta uma humilhação Por amor dele Firme o corpo Seja homem Engroça a sua voz E diga a ele Já passou tanta coisa por mim Por que eu não posso Passar isso por ele O dia que um amigo Seu na igreja Virar cara para você Vai com Deus Pode ir com Deus Não ceda Vou contar a última história Para nós orarmos Na União Soviética Em 1965 O culto acontecendo Num porãozinho Sem irmãos apertados Cantando baixinho Para quem não sabe A União Soviética Foi o sistema humano Que mais matou crentes Na face da terra Mais do que o Império Romano E mais do que o nazismo Eu sou experto Nesse assunto aí E eles todo mundo Lá no porão escondido Sem irmãos cantando 1965 No auge do comunismo Entra Quatro soldados comunistas Dando um tiro para o alto E gritando Idiotas Achamos vocês hein Vamos matar todos vocês Estão aí adorando Esse deusinho idiota Esse deusinho imaginário Quem não negar Esse Jesus hoje Eu vou matar todo mundo Quem negar a Cristo Fica à esquerda Quem não negar Fica à direita Ah meu irmão É aí que a giripoca pia É aí que o jacaré abraça Que nunca seja preciso A gente orar pedindo a Deus Uma perseguição religiosa No Brasil Para saber quem é crente De verdade No meio desse negócio aqui Quantos de nós Não falaríamos assim Jesus Eu vou dar uma negadinha Básica no senhor ali Porque eu sou sábado Eu tenho vinte e poucos anos Eu ainda não casei Dou uma negadinha básica Bem básica Aí eu saio Chega ali fora Eu faço aquilo Que eu sempre faço Com o teu sangue Porque o teu sangue Para mim é igual Mastercard É só dar aquela passadinha assim Jesus Segura aí Que eu pequei de novo É nóis Estou zerado aí senhor Diga para quem está do seu lado O sangue de Jesus Não é cartão de crédito Não barateie a graça de Deus Diga para quem está do outro lado Não barateie a graça de Deus Olha para mim Oitenta e cinco irmãos Foram para a esquerda Negando a Jesus E só o pastor E meia dúzia de psicopata Foram para a direita É muito legal né Por isso que o céu Vai ser um lugar Cheio de surpresa Irmão Vai ser muito louco Lá no céu Caboclo Os soldados disseram Pronto Acabou Acabou Vocês da esquerda Podem ir embora Racha fora Foram embora Os oitenta Tudo com vergonha De cabeça baixa Sem coragem De olhar na cara Do pastor E o pastor E os psicopatas Lá de mão Assim Orando Fazendo a última oração Antes de tomar o teco Os soldados Depois que saiu Todo mundo da esquerda Puseram as armas Dos bancos Olharam para o pastor E disseram assim Nós não vamos matar vocês Nós somos crentes também Nós somos crentes Infiltrados No exército soviético E hoje de manhã Deu na gente Uma vontade De participar De um culto Onde não tivessem Hipócritas Pastor pode continuar o culto Porque só tem louco Por Jesus aqui agora